Fui uma puta de uma experiência, não me arrependo de nada, passei situações complicadas, depois... No futebol profissional do Flamengo, com um mês e meio que eu estava no profissional, veio a proposta de ir embora para a seleção do Iraque. Era uma proposta de trabalhar na seleção principal do Iraque. Em 1985. 85, 85. Mas eu relutei e não fui. Na primeira eu não fui. Eu não fui, eu falei, não vou, sabe? Era um filho... Minha filha tinha dois meses, pô. Minha filha nasceu em agosto e eu viajei dois dias depois que ela... para a Rússia, para o Mundial, para disputar. Então, eu não tinha condições. Mas os caras insistiam. Nesse ano, em dezembro, eles voltaram. Voltaram com a maleta mais pesada. Voltaram, voltaram. A maletinha estava mais pesada. E aí, o meu grande, eu digo que ele foi o meu grande, o doutor De Filipe, foi o cara que eu me, sei lá, imaginei. Meu ídolo como médico. E o doutor Taranto foi o meu pai. O meu pai. Coincidentemente, ele tem o nome do mesmo falecido meu pai, Giuseppe. Meu pai era Giuseppe Rumi e ele era Giuseppe Taranto. O doutor Taranto foi meu pai no futebol, na área de saúde. E aí, ele falou isso para mim. Meu filho, você é um cara de sorte. O cavalo bateu duas vezes. Encelado para você. Se tu não for, tu é burro. O cara mais velho que você. E aí, eu fui. Aí, eu vou em janeiro de 86, eu vou para Bagdá trabalhar especificamente com a seleção nacional do Iraque, classificada para a Copa do Mundo do México. O Denis foi contigo, não foi? Ou não? É, foi. Essa história, eu chego, eu vou para Bagdá e tem uma história engraçada, né? Que no mundo fala, com quatro dias de Bagdá, eu tive que operar o, que depois eu vim saber quem era, o sobrinho do Saddam Hussein. Filho da... Da irmã do presidente do Saddam, porque... Que pressão, hein? É, porra, tu não tem noção. Mas não sabia, não sabia, depois que... Não, não, é, tá. Eu examinei o filho dele. Ele jogava, ele jogava, não. Não, não, porra, não era nada. Mas o odeio Saddam Hussein, que era o filho do Saddam, que era presidente do Comitê Olímpico, presidente da Federação Iraquiana de Futebol. Eu atendi ele e, depois que eu atendi, veio um rapaz com um par de muletas. E aí eu disse que, pô, isso deve ser uma lesão do ministro. Ele falou, e aí, o que você acha? Eu disse, acho que vai ter que operar. Então, tá bom, tu opera ele amanhã. Mal tinha forçado, né, meu irmão? Falei, não, não dá. Tentei criar alguma dificuldade, mas... E aí... Eu não operei amanhã, eu operei depois de amanhã. Aí eu criei um... Fizeram o registro cirúrgico? Fizeram... Não, eu dividi a coisa em duas formas. A parte de cima do pano, o anestesista era dele, eles tinham que resolver. A parte de baixo do pano ali era a minha parte. E aí, a estratégia que eu tive, naquela época não fazia por artroscopia, naquela época a gente fazia no corte, e essas cirurgias no corte, por incrível que pareça, por artroscopia, tu tem uma visão muito melhor do que o que a gente chama de céu aberto, porque você vê lá atrás do joelho, por artroscopia, eu consigo ver, mas na hora que cortava era difícil. E aí eu não tinha ninguém para me auxiliar, né? Falei, porra, vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer? E se eu botar um cara que não fala a minha língua? E se o cara remar contra? Porra, quatro dias! Então eu botei como auxiliar o massagista, que não era o Denis, que tinha ido com a gente, que nunca tinha entrado em cirurgia, mas tinha noções de... Tinha noção de você fazer aí. Eu digo, ó, tu vai fazer exatamente o que eu falar, tu não muda nada. Escovou tudo, entrou-se na área de cirurgia, tudo duro. As condições do... Não, o hospital era muito bom. Muito bom, muito bom. O hospital da presidência da República, era um hospital maravilhoso. E aí, quando eu entrei, tinha instrumentador. A instrumentadora, uma bolsa muito forte. Eu falei com o meu inglês de esquina, eu falei, good afternoon. E a mulher falou, bonas tardes. Aí eu falei, bonas tardes. A mulher era cubana. Puta, que maravilha! Eu olhei para a mulher e falei, bonas tardes, que tal, como está, mãe Bela? E aí eu joguei meu portunhol e deu certo. No que deu certo, meu irmão, eu virei rei. Aí botaram o consultório para mim. Eu fiz 52 cirurgias em Bagdad. Foi uma experiência legal. Foi uma puta de uma experiência. Não me arrependo de nada. Passei situações complicadas. Depois, na época, até a Copa do Mundo, eles mandaram embora o Edu. Mandaram embora o Antônio, o parecido irmão do Zico. Mandaram embora o senhor Jorge Vieira. Eles jogavam lá nesse time? Não, eles eram os treinadores. Os treinadores. Mandaram embora o senhor Jorge Vieira. Depois, mandaram embora o Edu. Depois, mandaram embora o Edu, junto com o Antônio. E aí nós fomos para a Copa do Mundo. E eles tentaram o Parreira. O Parreira não aceitou. Tentaram o Zagallo. Não aceitou. O Catar. Vocês sabem que o Evaristo sempre foi o rei do Catar. Empresta o Evaristo para ser treinador. O professor Evaristo. E o Evaristo, nós fomos para a seleção do Iraque. Eu me disse, senhor Neto, nós não fizemos feio, não. Nós perdemos os três jogos, evidente, na fase, nessa primeira fase. Nós perdemos de 1 a 0 para o Paraguai, que tinha Romerito, Cabanha. Os caras tinham time bom. Perdemos de 2 a 1 para a Bélgica, que foi quarto colocada nessa Copa. Tinha um goleiro que foi famoso, Jamaripaf. Jamaripaf. Que era um goleiro na outra. E perdemos para o Fitrião, o México, 1 a 0 no estádio Asteca, com 120 mil pessoas em cima. Então, nós não fizemos. Não tomamos seis, cinco. Não tomamos porrada. Não foi legal. Então, nisto, respondendo a você, eu levei o Denis. Foi a Copa do Mundo que eu levei o Denis e a proposta era o Denis ficar lá. Mas o Evaristo, experiente, o Malandro falou, esses caras vão te dar um beijo. Eles não vão ficar com o Denis, é verdade. Eles não ficaram com o Denis. Pagaram, pagaram direitinho. O Denis recebeu o salário dele do mês de trabalho pela Copa do Mundo. Pagaram a passagem direitinho. E eu continuei. Quando eu voltei, depois da Copa do Mundo, eles contrataram o professor Antônio Melo como preparador físico, o Lancetro saiu. E quem ficou nessa época ainda era o professor Oscar Saldanha, que trabalhou no Vasco, trabalhou no Banco do Rio Grande, o professor Saldanha. E uma das histórias mais engraçadas... Eu estou falando dessa... Não, mas a ideia é essa. A ideia é essa. Se quiser tomar um pouquinho de água até aqui. Uma das histórias mais engraçadas foi um dia que a gente estava em casa, cada um. A gente morava num bom apartamento. Eles foram muito legais. Eu não posso me queixar de nada. Cada um morava... Mas tinha aquela pressão, por exemplo, que você tem uma imagem do Saddam Hussein muito ruim. Mas, nessa época, as coisas eram tranquilas lá. Você tinha essa noção? Não, não. Você não tinha tranquilidade. Você tinha um país em guerra. Para se ter uma ideia, para se ter produtos das mais simples coisas que você tem a necessidade, papel sanitário, modse, você tinha que fazer uma viagenzinha de ida e volta de 200 quilômetros. Porque o grande supermercado era um brasileiro da Mendes Júnior. A Mendes Júnior é uma empresa que fazia muita construção. Então, a gente tinha que ir para fazer as compras. Porque no país mesmo, em Bagdá, é um país em guerra. Eu fiz hérnia. Ignal, fui operado. Vou carregar saco. Aparecia batata. A gente comprava o saco. Aparecia Pepsi. Aí você comprava caixa, leite. Eu com o filho pequeno. Então, você tinha. Você estava de um país em guerra. Mas ele era um dominador. E o povo idolatrava ele, evidentemente, dentro dos princípios dele. Assim, ouviu algum bombo? É o que eu ia contar. Em novembro de 1986, eu estava no meu apartamento. O Saldanha no dele. O Melo estava com a esposa dele. No outro apartamento, daqui a pouco, meu irmão, eu acordei com a minha casa balançando. Caiu um míssil, sei lá, um quilômetro da minha casa. E aquilo tem deslocamento de ar. O prédio era feito, todo já previamente estabelecido. O prédio era um prédio. O material era todo alemão construído por português. Então, era vidro duperificado, era estrutura de subterrâneo, se você tivesse ataque. Já foi em guerra, vivi em uma guerra. Mas, cara, meu irmão, contando a história que eu contei, nascido no Rio Cumprido, porra, mortinho, aparece um negócio para tocar a tua vida, você tem que ir. Quer dizer, você tem que ir. Você não é obrigado a ir, mas aí vai muito o seu espírito. É uma escolha. É uma escolha. E eu renovei mais um ano o contrato. E aí eu fiquei sozinho. Normalmente super agradável. Em 87, eu fiquei sozinho. A galera voltou? Voltou todo mundo. Em 87, eu fiquei sozinho, sozinho, sozinho. E exclusivamente da seleção? Da seleção. E aí, meu irmão, vamos trabalhando. Vamos embora, trabalhando. Terminamos o ano de 87. E sete, eles queriam renovar mais um ano. Eles queriam que eu fosse para a Olimpíada de Seul. O Iraque foi para a Olimpíada, mas dois anos, cara. Aí eu já estava à noite tendo que tomar remédio para dormir com 32 anos. Longe da família também, né? Não dava. Porque aí a família fica um pouco, vai. Não, aí não dava. E aí eu volto para o Brasil em 88. E aí e aí... E aí E aí